Na dúvida em qual fone Bluetooth comprar, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois fones. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Este é o fone QCY-HT07 e este o fone Redmi Buds 4. Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses fones com outros modelos. Veja os vídeos no canal Mozuca e vamos ver a diferença entre eles. Olha a diferença dos fones. Aqui a caixa de cada um desses modelos. Sobre o peso de cada um dos fones, o fone QCY-HT07, o fone junto com a case, pesa aproximadamente 34,6 gramas. E só os fones, pesa aproximadamente 4,7 gramas. Já o fone Redmi Buds 4, o fone junto com a case, pesa aproximadamente 48,9 gramas. E só os fones, pesa aproximadamente 4,4 gramas. Olha a diferença da case de cada um dos fones. Os dois fones tem conector USB-C para carregar a case. Eu achei o material da case do fone Redmi Buds 4 melhor. Olha a diferença dos fones. Os dois fones tem cancelamento de ruído ativo. O fone QCY-HT07 é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som em as funções no touch. Já o fone Redmi Buds 4 tem um sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música. Essa função que não tem no fone QCY-HT07. E esta é a diferença entre eles. Sobre o Bluetooth, os dois fones tem Bluetooth 5.2. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones. Eu achei que os dois conectaram rápido no smartphone. O som não ficou falhando, não ficou cortando. Você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros. Depende bastante do ambiente. Se tem bastante porta ou parede na frente. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones. Olha a diferença dos fones. Este é o fone QCY-HT07. Fone do lado direito. E este, o fone Redmi Buds 4. Fone do lado esquerdo. Assim que eu coloquei os fones no ouvido, eu achei que os dois ficaram fixos. Posso mexer que os fones não caem. Olha a diferença entre eles. Os dois fones tem cancelamento de ruído ativo. Eu achei que abafa bem o som. Eu achei que o fone QCY-HT07 abafa mais o som em comparação com o fone Redmi Buds 4. Eu achei os dois fones confortáveis no ouvido. Mas achei o fone Redmi Buds 4 um pouco mais confortável no ouvido em comparação com este fone. E esta é a diferença entre eles. Sobre a bateria, o fone QCY-HT07 você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Já o fone Redmi Buds 4 você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Esta é a bateria desses fones. E agora este som que você está escutando aí são dos fones QCY-HT07. Estou com os dois fones aqui no ouvido. Estou aqui no estúdio. O computador está ligado. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. E agora este som que você está escutando aí são dos fones Redmi Buds 4. Estou com os dois fones aqui no ouvido. Estou aqui no estúdio. O computador está ligado. E eu estou tentando mostrar um pouco a qualidade do microfone deste modelo. Este é o teste de microfone desses fones. Sobre a qualidade de som. Eu achei que o fone QCY-HT07 tem uma qualidade de som muito boa. Eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Consegui sentir a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz. Na minha opinião este, se não for o melhor, é um dos melhores fones Bluetooth da marca. Em qualidade de som que eu já testei. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele tem cancelamento de ruído ativo. E também conta com o modo de baixa latência. Eu achei bom o tempo de delay com o modo de baixa latência ativado. Já o fone Redmi Buds 4. Eu também achei boa a qualidade de som deste fone. Eu achei que ele tem um som alto. Não é tão alto em comparação com o fone QCY-HT07. Mas eu achei bom o volume deste modelo. Ele também tem bons agudos, bons graves. E ele também tem cancelamento de ruído ativo. Eu achei boa a qualidade de som deste fone. Mas achei a qualidade de som do fone QCY-HT07 um pouco melhor. Agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som. E o tempo de delay destes fones. E o tempo de delay. E o tempo de delay. Agora o teste de delay com o modo game desativado. Abri o PUBG e vamos lá. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube. com o modo game desativado. Seja bem-vindo ao canal Bozuca. Neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores fones do YouTube da marca QCY. E você pode comprar na área. Agora o teste com o modo game ativado. Com o paradigma desses modelos com outros fones. Veja os vídeos no canal Bozuca. E se você quiser comprar qualquer um desses fones. Eu vou deixar os links na descrição. Agora o teste de delay em games. Abri o PUBG e vamos lá. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube. E olha o que chegou aqui. O novo fone da Xiaomi. O modelo Redmi Buds 4 Pro. Chegou bastante rápido. Em menos de 15 dias. Estava bastante ansioso para testar este fone. Alguns de nossos inscritos também estavam pedindo para mim gravar o review completo. Eu achei o fone QCY HT07 melhor. Na minha opinião este se não for o melhor. É um dos melhores fones Bluetooth em qualidade de som da marca que eu já testei. Ele também tem cancelamento de ruído ativo. Eu achei boa a duração da bateria dos fones. E ele também é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som. As funções no touch. Já o fone Redmi Buds 4. Eu achei bom o material da case. E também o material dos fones. Achei bonito o design deste modelo. Ele também tem cancelamento de ruído ativo. E eu também achei boa a qualidade de som deste fone. Comenta aí qual você achou melhor. Qual você prefere. Se você quiser comprar qualquer um desses fones. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. E é este o comparativo. Entre o fone QCY HT07. E o fone Redmi Buds 4.